Pois é né Pessoa Aquática, o negócio é esse né, que, uuuuh Olha quem nós encontramos aqui Tão nos vamos ter saído hoje, gostamos bastante deste mundo Quiiinho E Professor Dó É mundinho, é pequeno hein Pior que é pequeno mesmo, eu olhei o mapa Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi E é senhor, vc, viu, a Joaseli por aqui? Não, aliás eu sou Wallace Wallace Pessoa Aquática Quiiinho Professor Dó Cês ta tudo aqui, eee techniques Cadê a Joaseli Então que acontece O Rando e o Sally, eles fizeram uma competição de susto né Pra ver quem assustava mais Aí eu e a Gisele ficamos com medo A Gisele correu pra um lado e eu pego Fazer o que? Aqueles monstros são assustadores Tô com medo até agora Catarina Não precisa ficar com medo Apenas consente-se No seu pensamento E encontre sua paz interior Ah Wallace Você finalmente aprendeu? É claro É o que? Caramba Que plot twist É verdade Então Catarina Será que não tem mais nenhuma criatura por aqui? Bom Não sei, vamos por ali Vai que Qual é? Desculpa Ué O que é aquilo? Eu acho que eu vi um gatinho Querido O gato aqui sou eu Não, estou falando sério Eu vi um gatinho Vi sim Olha aqui É um gatinho Olha o gatinho 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 Que bonitinho Ai Eu fiquei preso no meio dos braços Gatinho Gatinho Senta Estupidez Nós temos que pegar O passarinho Nossa Você imitou o gatinho Direitinho Eu sei imitar qualquer um Eu sei imitar você É ovelho Será que esse coelho está dentro dessa toca? Hahahaha Patinho Gatinho 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 Cê imitar tudo O rapaz Tudo O pobre patinho Tá bom passarinho Voa passarinho E se te der fome Passa na feira e compra um pastel Gostou da minha rima? Tudo bem Eu tenho que partir no catinho Tchau gente É fofinho né É O Marenovo O que vai Você viu quem tá ali Marinova Não tô vendo Sou o vermelho e o verde Marinovo Eu vi Eu não sou da autódica Mas você é grossa Marinovo Oh céus Olha quem Encontramos Vamos voltar Não 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 vermelho Temos que nos unir novamente Já viramos muito tempo separados Com o nosso grupo Sim sim Então onde estão os outros? O Wallace O outro Cois lá O português lá Que eu esqueci o nome Cois lá e a catarela Mas o que importa é que a Marisana e a Ronalva estão aqui junto com nós É tudo bem Não é grandes coisas mas Catarina 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 Rosana E Marinova Pra vocês virarem a Catarina Não Eu não vi Você viu Marinova Eu também não Rosana Eu fiquei um tempo todo com você Rosana Como é que eu ia ver Catarina Rosana Se você não viu A Catarina Rosana É verdade Marinova Pai Vão ficar aqui esperando pra ver se eles aparecem Né É verdade Né Marinova Sem Rosana Eu sei né É de onde está Quem foi que falou isso Não sei Não quero saber Tem uma raiva de quem não sabe Ei Ei Eu aqui Ah Um sapo Eu não sou um sapo Eu não sou um gelo Que ainda não Ele é um sapo Por que que sua coisa é tão engraçada É É porque Eu não sou um sapo Eu tenho essa roda Eu falo tudo É igualado mesmo É porque Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Mais do que eu tô falando Vocês já comeram bosta de unicônia Temperado com azeite de oliva Hum Mas gente O que cinco senhoras bem interessantes estão fazendo aqui Senhoras Eu sou uma senhora pra você Senhoras Senhorita Para o seu dispor Quer dizer Mas você Nem mais o que eu tô falando Eu sei Estou precisando de ajudar Alguma coisa Não 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 Calma Sim Nós queremos encontrar o Restoratura 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 Dois de vocês Pararam aí Outro No lugar Que Não No lugar No lugar Que Que Falou Morilão Eu Entendi Rosana Podemos começar com a Rosana Olha pra minha barriga Olha pra minha barriga Pensa em qualquer coisa que vem em sua cabeça nesse momento O que? Fins 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 Oi Sousana Que que você fez com a minha irmã? Eu vou me pedir na rua Agora é sua vez Fai 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 Fins Pensa em Pensa em Agora vou ser Xatinho Xatinho É uma minha família se consumiu o problema de cardápio... Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vai, 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 vai. PUM. Vai ali o dedo. Vai ali o dedo. Olha ali o dedo. Olha por ele. Olha, agora eu vou senti no céu e... Vamos lá, olha, olha o negócio aqui. Olha o negócio aqui! Eita que diabo. Sai! 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 Viper! Mas é isso, né, Catarina? A gente tem que procurar o resto do pessoal, né, porque... Catarina! Caiu alguma coisa do céu. Fui eu! Que isso, Rosana? Tu é um anjo, é? Pra estar caindo no céu. Ai, obrigado pelo elogio, Dorival. Vem cá. Desculpe. Chocante. Marinarva! Olha a Marinarva aí. Oh, Marinarva. Onde vai, Rosana? Doeu quando cê caiu, Marinarva. Não, Rosana. Não, Rosana. Mas que coisa! Que coisa! Que coisa mais... Cozante! Não, Boné, sem cair mais em segurança. Olá, Vermelho. Olá, olá. Tô aqui, tô... Oh. É... Calma. Tô bem. Tô bem. Tô aqui, o Vermelho. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ei, Wallace... Você viu meu corpo? Só a minha cabeça veio, meu corpo ficou pra entrar Ah! Ali tá vindo a Giselle Oi, Giselle Por que que você demorou a Giselle? Eu não sei, Giselle Vamos se encaixar Enfim, tudo bem Agora só temos que esperar a câmera Pra nos levar de volta Ô dona Kahn, vem cá O que foi? A gente já explorou bastante esse mundo Você tem que levar a gente embora agora, né? Verdade Alguém, por favor, aperte o botão Qual é? Eu acho que se apertou errado Aperta de novo Agora sim Pula tudo ao mesmo tempo Pula tudo ao mesmo tempo Não, minha memória não aguenta Bom E bem Aqui jaz Câmera Aquela que nos deixou Tão cedo Com tão pouca memória De armazenamento Mas Cheia de vida Tô triste Ah, o topice também Eu morri A câmera Ela era tão Dedicada e pontual Que veio no próprio velório Sim Eu queria dizer algumas palavras Bem Eu avisei pra eles Que eu tinha pouco espaço De armazenamento Mas eles decidiram pular Todos de uma vez Dentro da foto E acabou que Eu fui sobrecarregada E É muito triste Tá bom, câmera Volta pro seu lugar Enfim Hoje não é um dia Só de tristeza Porque hoje É um ótimo dia Pra fazermos uma coisa Entrem aqui Noivo e noiva Ei, filho Ei, meu filho Ei Catarina Por quê? Olha só Eu vou fazer o seguinte Pra isso aqui acabar mais rápido Eu não vou nem perguntar Se aceito ou não aceito Só beija logo E acabou Tudo bem, vamos nos beijar Sobe aqui em cima Aqui, ó Vimos Agora eu que tô baixo Peraí Agora sim Ai, amor Eu lembro de quando nós nos casamos Sim Eu era garimpeiro Lá em Ouro Preto Qual é? Já é garimpeiro E eu que tá ligado Like, ó Eu era garimpeiro E me lembro de quando nós morríamos E eu era garimpeiro Eu era garimpeiro Eu era garimpeiro E eu era garimpeiro Que eu era garimpeiro Eu era garimpeiro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto